O que é bacalhau? O nome bacalhau é dado apenas a duas espécies de peixes carnívoros que não existem em águas brasileiras. São elas, o gadus morua, conhecido como o bacalhau do Atlântico, encontrado no Atlântico Norte, e o gadus macrocefalus, ou bacalhau do Pacífico, encontrado no Pacífico Norte. O bacalhau do Atlântico, também chamado de bacalhau do Porto, bacalhau imperial ou bacalhau da Noruega, é o mais famoso. Foi trazido pelos portugueses para o Brasil ainda nos anos 1800 e tem uma carne mais macia, que se desfaz em lascas mais facilmente, o que o torna extremamente valorizado em comparação com o bacalhau do Pacífico. O bacalhau do Atlântico é simplesmente perfeito para uma bacalhoada, enquanto o bacalhau do Pacífico, mais barato, tem a carne um pouco mais dura, mas é bom para bolinho de bacalhau, por exemplo. No entanto, também é possível fazer bacalhoada com ele. É apenas uma questão de gosto e uma pequena diferença entre eles. Fato é que, depois de pescado, todo o bacalhau passa por um processo que retira a água do peixe e depois adiciona sal, para conservar o alimento por mais tempo e evitar que ele estrague. Esse processo é conhecido como salga. Vários peixes podem passar por esse processo de salga, mas para ser considerado um bacalhau verdadeiro, aquele que compramos para fazer bacalhoada, só podem ser os peixes das duas espécies que mencionei, o gadus moru e o gadus macrocefalus. São esses dois que vêm de uma tradição histórica dos europeus de conservar por semanas um peixe que tem baixo teor de gordura e alto teor de proteínas, o bacalhau. O bacalhau, especialmente o bacalhau do Atlântico, sempre foi um peixe com grande interesse comercial. Ele é um dos peixes mais pescados do mundo desde meados do século XX. O problema é que essa pesca predatória reduziu muito as populações desse peixe, e essa espécie entrou na lista vermelha das espécies ameaçadas de extinção. Como o bacalhau do Atlântico é um peixe carnívoro, ele é muito importante para controlar a população de outros peixes menores e de pequenos animais. Se o bacalhau desaparece, o ecossistema pode entrar em colapso. Foi necessário criar um plano de conservação do bacalhau do Atlântico, o mais famoso e mais apreciado, o que levou à diminuição da pesca dele nos últimos anos. Se, por um lado, a pesca de bacalhau diminui, por outro, o interesse do consumidor só aumentou, elevando o preço do bacalhau do Atlântico. Mas mesmo o bacalhau do Pacífico, que não está em extinção, também é caro. O que acontece é que muitos brasileiros estão achando que estão comprando bacalhau quando na verdade estão comprando outros peixes que não são da espécie gadus, a espécie do bacalhau verdadeiro. Teoricamente, qualquer peixe pode passar pelo processo de sal e ficar com um gosto parecido com o bacalhau. Como não ser enganado? É obrigatório por lei que o rótulo de todos os peixes salgados contenha o seu nome popular e o nome científico, o que ajuda a identificar se o produto que você está comprando é um bacalhau verdadeiro ou não. A legislação brasileira somente reconhece como bacalhau os verdadeiros o gadus moru e o gadus macrocefalus. A lista de peixes que podem ser vendidos como bacalhau, mas não são, inclui o bacalhau site, de nome científico Polachius Virens, o bacalhau Lingue, de nome científico Mova Mova, e o bacalhau Zarbo, de nome científico Brosmi Brosmi. Todos esses peixes não são bacalhau, então o preço deles acaba sendo um pouco maior, mesmo assim, bem menor do que o bacalhau verdadeiro, mas ainda assim é caro. Mas existe um peixe brasileiro que também está sendo muito comercializado na forma de salga. É um peixe bem diferente do bacalhau, com sabor diferente, de água doce, e é simplesmente um dos maiores peixes do mundo. É o pirarucu, com o nome de bacalhau da Amazônia. Assim como o bacalhau verdadeiro, ele consiste em grandes postas, mas não é um bacalhau. Não há nenhum problema em comercializar um peixe que não seja o bacalhau verdadeiro. Na verdade, isso é até bom, porque como o bacalhau do Atlântico está em risco de extinção, ter outras opções de peixes salgados é bom para nós consumidores termos opções e para o ecossistema. O problema é pagar o preço de bacalhau e levar para casa outras espécies de peixes que não são. A maneira mais segura de adquirir um bacalhau é optar por produtos devidamente embalados e com um rótulo que contenha o nome das espécies. Se gostou desse vídeo nos ajude a crescer o canal curtindo. Se inscrevendo e muito obrigado por assistir.